Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera. Galera, esse item já está disponível agora com 100 cópias, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap, beleza? É só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado. Se vocês entrarem no canal, galera, ativa a notificação pra você estar recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Pessoal, pra pegar esse item, é nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando o que tem que fazer. Vocês já viram aí na capa, né galera, é roleta, então é o seguinte, clica aqui no dado, a cada um minuto você ganha um giro e você pode estar rodando aqui, beleza? Se cair no item, você vai tá ganhando o item aqui, tem outro item aqui também, galera, eu trouxe esse item ontem, ainda tem bastante cópia e esse é o que chegou agora. Então, aqui acumula seu giro, a cada um minuto você ganha um giro aqui, beleza? Então é isso aí galera, boa sorte pra todo mundo, todos os links desse são do vídeo, quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! E aí